Oi gente, tudo bem? Vamos pra mais um vídeo. Hoje, mais um vídeo de comprinhas. É pouca coisa, mas são coisas bem legais. E aí eu resolvi juntar nesse vídeo pra mostrar pra vocês, né? Porque eu gosto de mostrar pra vocês em primeira mão. Eu vou começar com o que eu tô mais animada, talvez? Tá, vou começar com o que eu tô mais animada, que foi na Sephora. Eu comprei finalmente, finalmente assim, né? Eu queria, mas eu olhei primeiro pro da Too Faced, que eu mostrei pra vocês no último vídeo de comprinhas. Só que quando acabou a Black Friday e esse corretivo continuou na promoção de mais de 200 reais por 125 e eu vi que a Lude, do Por Culpa da Lude, ama esse corretivo, eu resolvi apostar. Eu tô falando do corretivo da Anastasia, Anastasia Beverly Hills. Eu sempre falo Anastasia, porque quando eu assisto o RuPaul, a Anastasia era patrocinadora, né? E a RuPaul falava Anastasia Beverly Hills, não era Anastasia. Enfim, mas tanto faz. É o corretivo Mask Touch Concealer. E como eu falei pra vocês, ele tava com 40% de desconto em várias cores, tá? Não eram só cores específicas. Eu amei. Eu comprei na cor 7, que é a mesma cor da Por Culpa da Lude. A gente tem um tom de pele parecido. Eu já comprei outras coisas no mesmo tom que o dela e deu certo. Gente, eu achei ele lindo. Olha isso. É uma tora de corretivo. Ele chegou hoje. Ele é grandão também, assim como o da Too Faced. Esse daqui vem em 12ml. É um pouco menos, mas assim, é um corretivo enorme. Eu, de resenhas assim, né, vi que ele é mais hidratante. Eu ainda nem abri, gente. Ó, vi que ele é mais hidratante. E como eu falei pra vocês nos últimos vídeos, eu tô sentindo a minha área dos olhos, assim, meio prejudicada. Então eu tô apostando em corretivos mais hidratantes, mesmo hidratando bem antes. Porque eu sinto que quando eu uso corretivo muito matte, a minha pele craquela toda. Não fica legal. Mesmo hidratando antes. Gente, ele é enorme. Tô chocada. Eu vejo muito a Jessica Make... Não, há coisas de Jessica falando desse corretivo também. E quando eu vi ele com 40% de desconto, eu fiquei... Gente, vão me dar de presente 2.0. Ele é lindo. Eu amo corretivo. Eu uso muito mais corretivo do que base. Então eu resolvi pegar. Aí pegando esse corretivo, como eu já tinha pontos naquele clube da Sephora, eu poderia trocar por algum produtinho. E aí dos produtos que estavam disponíveis, eu resolvi trocar por essa máscara de cílios. Quem viu o tour aqui das minhas makes, viu que eu só tô com duas máscaras, né? Uma lavável e uma prova d'água. Então quando eu vi essa, eu resolvi pegar pra postar. Eu nem sei se a Mari Maria ainda vende. É a Sherry Lashes Mari Maria Makeup. Tá até o nomezinho aqui brinde. Diz que tem efeito cílios puxiços, longa duração, livre de parabéns. Eu ainda nem vi, gente. Deixa eu abrir a caixinha. Ela é linda, né? Toda rosinha. Com a logo da Mari Maria, as coroinhas. E, gente, ele vem um adesivo aqui. Enfim, daqui a pouco eu tiro o adesivo. Ah, ó. Tem um aplicador legal. Parece um aplicador da Decolossal. Talvez um pouco mais fino. Mas é um aplicador mais robusto também. Não é aquele tão fininho. Então, ainda não experimentei, né? Tô abrindo agora. Esses produtinhos chegaram hoje pra mim. Mas eu vou contando pra vocês. Então, pra vocês não perderem aquelas. Se inscreve aqui no canal. Já deixa seu like. Mas eu fiquei muito animada com esses dois produtinhos. Eu fui pra comprar só o corretivo. E acabei ganhando uma máscara. Amo, né? Amo. Não vou reclamar de brinde. Aí, pra continuar. Semana passada foi meu aniversário. Eu gravei Arrume-se Comigo aqui pro canal. Já tá disponível. Pro dia que eu fui sair com meus pais. Aí, no sábado, eu fui sair com os meus amigos pra um barzinho. E eu ganhei algumas coisinhas de presente. Ganhei chocolate da minha amiga Isabela. Muito obrigada. Amei o chocolate. Já comi tudo. E da minha amiga Marina. Eu ganhei esse Gloss Plump, né? Esse daqui é da marca Alquimia Makeup. Ela disse que pesquisou antes de comprar. E viu? Que era uma marca legal. Eu nunca tinha testado nada. E desde que eu ganhei. Eu testei lá na hora, gente. Ele arde de verdade, viu? Ele diz aqui que é brilho labial com pimenta. Efeito hidratante e plumper. Quem me segue aqui no canal. Vê que eu amo esse estilo de gloss. O que eu amo não é nem a questão do volume que ele dá. Mas eu amo a sensação do lábio ardidinho. Não sei por que, gente. Eu gosto dessa sensação. Eu gosto de comer comida apimentada, né? Então, pra mim, faz todo sentido gostar da sensação da pimenta. E eu amei, gente. Olha como ele é fofo. Obviamente, eu não vou saber o preço, né? Porque foi presente. Mas eu amei, amei, amei. Obrigada, amiga Marina. Obrigada, Isabela, pelos chocolates. Eu amei os presentinhos. E tá aqui a caixinha. Eu quis mostrar pra vocês. Eu estou amando. E ele arde bastante, viu? Eu tendo a dizer que ele arde até mais do que o da Fran. Estou amando, gente. E, além de tudo, é muito fofo. E eu acho que ele é cheiroso também. É, ele é cheirosinho. Ele tem um cheirinho de pêssego. Ah, é muito gostoso. Estou amando. Da minha amiga Lisa. Muito obrigada, amiga, também. Eu ganhei esse bracelete. Maravilhoso. Olha que lindo, gente. De coração, todo prateado. Eu amei demais. Eu só não vou usar agora pra gravar pra vocês. Porque como eu fico mexendo o braço, vai ficar fazendo barulho. Mas eu amei o bracelete. Muito obrigada, amigas e amigos que me deram lembrancinhas. Eu amo. Continuando agora com coisas de farmácia. Eu peguei esse hidratante da Neutrodina Body Care Intensive. Hidrata e repara. Com Depantenol. Diz que é uma loção hidratante pra pele seca. A extra seca. Esse tubão aqui de 400ml foi pela Amazon. E custou R$22,00. Um preço muito bom, né? Pra um produto de 400ml. Os meus hidratantes acabaram. Aquele que eu mostrei pra vocês do Boticário. Acabou. Vai pro próximo vídeo de acabados. E eu tava precisando de um. Eu vi esse daqui e resolvi apostar. Pra quem não me acompanha no Instagram, vai lá me acompanhar. Domingo, eu saí o fim de semana inteiro, né? E domingo de manhã, eu tinha as fotos de formatura da minha irmã. Então eu me maquiei. Maquiei a minha irmã e maquiei a minha mãe. Pra as fotos de formatura da minha irmã. Eu cheguei em casa de madrugada e 5 e meia da manhã. Eu já tava de pé pra fazer tudo isso. E aí eu coloquei um vestido. Que era um vestido longo. Com uma manga assim, 3 quartos. Mas decotado. Eu passei protetor no rosto, mas não passei protetor no colo. Dá até pra ver, né? E eu me queimei toda, gente. Ficou feio o negócio. Ficou vermelho, pegando fogo. Eu vou até mostrar pra vocês outro produtinho. Mas eu tava passando muito hidratante, sabe? Pra tentar acalmar a pele. Então, enfim. Meus hidratantes acabaram. Eu resolvi pegar esse pra pele seca, extra seca mesmo. Porque essa área aqui do colo ficou prejudicada. Eu ainda não usei, porque chegou hoje. Mas eu acredito que seja bom, né? Neutrodina é uma marca boa. E como eu falei pra vocês de produtinho. Eu peguei esse daqui também, pó e sol. Da Calamed. E foi porque eu realmente não tava aguentando. Queimou, gente. Eu mostrei pra vocês lá no Instagram. Eu não sei se aqui no vídeo vai dar pra ver. Mas a área do decote ficou completamente queimada. Não foi nem bronzeada, não. Queimou mesmo, assim. Eu fiquei muito triste. Chorei e tudo mais. Mas foi porque no dia tava meio nublado. Mas tava mormaço. E o sol veio direto no decote. Como eu não tava com protetor no decote. Só tava no rosto. Eu fiquei com o decote queimado, né? Então eu tô usando esse pó e sol. Pra acalmar. É por isso que vocês tão vendo essa situação meio esbranquiçada, rosada. Ele é muito bom. Porque assim que você aplica. Dá um geladinho na pele, sabe? Então acalma mais. Diz que é uma loção com aloe vera. Ação calmante e refrescante. Eu realmente acho refrescante. Hidrata a pele e alívio imediato. Então eu tô usando só nessa área. E o hidratante eu acabo usando no restante do corpo. Mas eu usei bastante hidratante no dia, né? Que aconteceu que eu ainda não tinha o pó e sol. Mas enfim. Fica aí a dica, né? Agora no verão começa a esquentar. Aqui no Rio é muito, muito quente. É muito fácil de você se queimar. Mesmo usando protetor. Então fica aí a dica. Que ele dá realmente um alívio. Enfim, aconteceu. E tô usando isso daqui. E pra finalizar. Agora sem bad vibes. Pra finalizar. Eu vou mostrar shampoo e condicionador. Eu falei, né? Que era um vídeo curtinho. Não tinha muitas comprinhas. Mas shampoo e condicionador aqui em casa acaba muito rápido. Principalmente no calor. Eu lavo meu cabelo praticamente todo dia. E a gente resolveu pegar esse aqui. Shampoo e condicionador da Aniele Gold. Eu gosto dos produtinhos da Aniele. Sempre mostro pra vocês aqui no canal. Foi mais ou menos R$16. É da linha pós-química. Não tem química no cabelo. Mas eu não acho que isso influencia muito no resultado. O shampoo limpar bem, condicionador condicionar bem. É uma marca que eu gosto, né? São produtos que eu gosto. Então fica aqui mais uma comprinha. Que muito provavelmente vocês vão ver nos futuros acabados, né? Porque não dura muito aqui em casa. Mas é isso. São poucas coisas. Algumas makes. E alguns produtinhos de farmácia. Além dos meus presentinhos, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito ansiosa pra testar esse corretivo. Comentem aqui se vocês querem vídeo testando. Deixa seu like. Se inscreve. Me segue lá no Instagram. E é isso. Um beijo. Tchau.